Este evento da soberania realizado agora é uma possibilidade e uma intenção de mobilizar todos os setores que resistem ao processo de privataria e de venda do Brasil. O presidente reacionário de ultradireita, Jair Bolsonaro, quer agora falar de soberania, mas tudo dele é fake, tudo é de araque, de mentira. E ele prepara a entrega da Amazônia para o capital financeiro e para as mineradoras, para as grandes mineradoras, em especial aquelas vinculadas ao governo Trump, e quer falar agora de soberania quando a Amazônia se queima. Portanto, trazer para nós a defesa e a luta dessa soberania é de vital importância e de unificar todas as iniciativas. Aqueles que defendem e que lutam contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras, do Correio, da Amazônia, das águas brasileiras, estão unidos aqui neste nosso ato. Eu queria, para terminar, dizer a vocês da importância que isso tem para nós mineiros. Minas Gerais foi vítima de uma privatização ou de uma privataria há tempos atrás, que foi a privatização da mineração e da siderurgia. O resultado em Minas foi avassalador. Hoje nós temos um Estado empobrecido, porque sequer imposto ele recebe de circulação de mercadoria, porque a lei Candir retirou isso do Estado. E temos uma dívida dessas mineradoras com Minas Gerais que ultrapassa 135 bilhões de reais. Eu sou também o relator da CPI que investiga o crime da Vale em Brumadinho, a mesma Vale que também cometeu com a BHP Billiton o crime em Mariana. Já são quatro anos de um e completa-se um ano do crime de Brumadinho. O que nós vimos em Minas, através deste processo de privatização, foi o abandono, porque Minas não consegue industrializar, receber recursos de impostos. Pelo contrário, Minas se empobreceu e nossa siderurgia também. Privatizaram as ferrovias mineiras e hoje nós temos um monte, uma série de barragens que estão ameaçando cair na cabeça dos mineiros, matando gente e prejudicando o meio ambiente. A CPI entregará o seu resultado mostrando que a privatização foi o grande problema da questão minerária em Minas Gerais. Faremos isso no final de setembro. E anuncio a vocês também que nós conseguimos o número suficiente de assinaturas dos deputados de oposição, de esquerda e do campo popular e entramos agora com um projeto de decreto legislativo que propõe um plebiscito pela reestatização da Vale para rediscutir a questão da mineração no Brasil. São pontos, portanto, fundamentais que vão entrar nesta luta contra o processo de privatização no país. Então, vivos trabalhadores brasileiros, viva a luta do povo brasileiro contra as privatizações e Lula livre. Um grande abraço, bom seminário a todos nós.